Hoje, venho trazer para vocês sobre as eleições municipais que vão ocorrer agora em outubro. Vamos falar um pouquinho da lei eleitoral. As eleições para presidente, vice-presidente da República, governador, vice-governador do Estado e Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores da Arceão em todo o país o primeiro domingo de outubro do ano das eleições. O Brasil é uma democracia representativa, onde o povo escolhe seus representantes através do voto. A cada quatro anos acontecem as eleições, se alternando de dois em dois anos. Um desses anos a gente escolhe presidente, vice-presidente, senadores, governadores. Aí, após dois anos, tem a votação do prefeito e vereadores, que é o que será a eleição deste ano. Antes das eleições, durante um período determinado por lei, os candidatos fazem suas campanhas. É a chance que eles têm de dizer para a população qual é seu plano de governo, ou seja, o que eles vão fazer, se caso sejam eleitos. Infelizmente, muitos dos nossos políticos preferem falar mal do outro ao invés de apresentar seu plano político para a população. Em nosso país, quem tem 16 anos não pode, quem tem menos de 16 anos não pode votar. Nas eleições brasileiras, o voto é secreto, ninguém sabe quem votou em quem. Assim, impede-se que os eleitores se sintam obrigados a votarem em alguém, ou até mesmo que troque um voto por dinheiro, o que acontecia antigamente. Quem não gostar dos candidatos pode votar em branco ou até mesmo anular o seu voto. Também é possível votar apenas no partido, se a pessoa assim o desejar. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E sabe ler e escrever. Porque os analfabetos, pessoas com mais 70 ou as pessoas entre 16 e 18 anos, o voto é opcional. Durante muito tempo, nosso país utilizou o voto em papel. O eleitor preenchia a cédula com o número ou o nome do candidato, ou partido, e depositava em uma urna. Desde 1996, o Brasil utiliza a urna eletrônica. Neste caso, vota-se digitando os números dos candidatos ou do partido. Na hora de decidir quem venceu, vale a regra da maioria, para prefeitos, governadores e presidentes. O candidato precisa ter mais da metade dos votos válidos. O que serão, ou seja, são os votos válidos. São retirados, excluem-se os votos nulos e brancos. E aí o vencedor tem que ter 50% mais um voto dos votos válidos. Em municípios com menos de 200 mil habitantes, isso não é necessário. Basta que o candidato seja o mais votado. Mesmo que não supere os 50% dos votos. Se houver um empate com o número exato de votos, isso pode acontecer nas cidades menos populosas, o candidato mais velho é o vencedor. Caso nenhuma dessas situações aconteça, o jeito é realizar um segundo turno, uma outra eleição, que sempre acontece no último domingo de outubro, com os dois candidatos mais votados, que terão uma nova chance de apresentar à população seus projetos de governo. Isso se chama segundo turno. Os prefeitos e vereadores eleitos ficam no poder durante quatro anos e podem ser reeleitos até duas vezes. Para vereadores e deputados não há segundo turno. Vale a regra proporcional. O partido que ganhar mais votos tem direito a eleger mais representantes. Vamos falar também do que não pode ser feito nas propagandas eleitorais pelos candidatos. Não pode se fazer mais... Antigamente se fazia muito chomício, que seriam comícios com cantores famosos. Isso está proibido em nossa lei eleitoral. Não pode fazer disparo de mensagens em massa nas redes sociais. Não pode fazer propaganda política em outdoors. Caso descumpram a lei, o candidato ou partido ou até a coligação e até mesmo a empresa responsável pela propaganda pode ser multado entre 5 mil a 15 mil reais e ainda deve remover a propaganda rapidamente. Não pode fazer distribuição de brintes em campanhas eleitorais. Tanto a confecção quanto a utilização e distribuição de brintes, canetas, bonés, bótons, chaveiros e bens de consumo, como cesta básica, por exemplo, ou outro bem que possa gerar qualquer benefício ao eleitor, são ações proibidas durante a campanha eleitoral. Não é permitido fazer boca de urna. O candidato não pode ficar pedindo voto antes da eleição perto dos colégios eleitorais. A boca de urna é crime no dia da eleição, por ser considerada uma tentativa de influenciar o eleitor ao voto. É proibido a propaganda eleitoral em forma de pichação, fixação de placas, faixas e algo semelhante. Além disso, postes de iluminação pública, de sinalização, de tráfego, árvores e jardins localizados em áreas públicas, muros, cercas, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos também são acessos proibidos para fazer campanhas eleitorais. A lei também proíbe a divulgação de fatos inverídicos para depreciar a mulher, segundo a Lei nº 14.192, de 2021. Institui crime divulgar fatos inverídicos e qualquer outro tipo de violência política contra a mulher durante a campanha eleitoral. Isso inclui qualquer tipo de descriminalização contra a mulher que se candidatar, seja por cor, por raça, idade, deficiência física e outras condições. É proibido o uso de inteligências artificiais nas eleições. Com isso, pessoal, votem consciente e com consciência de que estejam fazendo o melhor para a sua cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.